Olá, senhores bem-vindos, eu sou o Aka e essa série é North Akanis. Estamos esperando o nosso diplomata fabricar um plane aqui para podermos atacar esse cara. Na verdade o que estamos esperando mesmo é a reposição do nosso Manpower, que está praticamente zerado. Atacar esse cara significa mexer com quem? Com você, Timbuktu. Quem é você? Você é você. Songhai, que tal sermos amigos para sempre? Será que a gente consegue fazer isso? Se você fosse meu amigo, você é aliado com quem? Gené, não sei onde fica, aqui no meio, tudo bem. Com quem mais? Mali. E aqui? Ok. Vamos ser amigos, Songhai. O que você acha? Sermos amigos. Nossas relações são melhoradas em 79. Talvez a gente consiga ser amigos aqui. Vamos ver. Enquanto eu recupero meu Manpower, tentamos ser amigos. Vamos continuar convertendo em outros lugares. Eu já posso voltar. O cara do Prestige? E o cara da Produção. Ei, cara da Produção. Um espaço para 19 exércitos que é ótimo. Você está sendo atacado por quem? Por Noob? Noob, para com isso. Para de atacar meu amigo. Eu não posso oferecer uma aliança para ele. Não, isso é a fase da... Bom, mesmo assim eu não poderia entrar na guerra aqui. Talvez. É, nada a fazer. Vamos superar um pouco. Vamos superar nosso Manpower, não adianta. Poderíamos reduzir um pouco a nossa inflação. Poderíamos reduzir um pouco a nossa inflação. Isso diminui o tempo de eu conseguir missionaries to aim. Consegui custo de estabilidade também. Porque eu tenho mais três missionaries. Um, mais três é muita coisa. Ok. Próxima missão. Por enquanto não. Insultar a Etiópia. Claro. Ei, Ei Etiópia. Sua... Sua avó é careca. Bom. Vai aceitar isso. 5 de prestígio e 25 de pontos militares. Ótimo. Criar um exército para nossa nação. Isso nos daria 5 de armadilhas. O que é muito bom. Reclamar a província Gojan. Gojan é onde? Aqui também. Por que não? Vamos... Vamos aplicar mais um clan em vocês. Onde fica Gojan? Gojan. Ok. Vou aplicar clan. Gojan. Ok. Chama o nosso diplomata de volta. Ei Songhai. E agora? Falta um pouco, né? Podemos fazer um casamento real? Não. Que tal se eu te mandasse dinheiro? 8 de opinião. 7 de opinião por 50 ducados. 3 deficientes por 5 anos. Ou perder... Strengthen stat... Estatistas. Fortalecer os estatistas. Fortalecer os estatistas. Em 25. Perder 25 pontos administrativos. E 25 pontos... Diplomáticos. A verdade é que... A verdade é que... O meu trade... O meu comércio... Podia estar em 1.52 no caso. Menos 10% não vai poder dar diferença. 1.52 contou com 1.52. Acho que eu ganho o mínimo que eu poder ganhar. Na verdade. E aqui eu não tenho a maior parte do comércio. Que é uma pena. Aqui eu tenho a Entiópia. E aqui eu tenho... 0.45. 0.45. A verdade... É que... Eu poderia transferir trade power. Nessa direção. E tentar... Pegar nessa direção. O que que eu não ganhei em? Onde que é minha capital? Onde é a capital do North Sapiens? Alguém se lembra? E aí capital? Onde está você? É aqui. E essa é a capital pertencente... Ah! Esse! To England. Então... Smuggler. De 19. De 19. Tá bom. Menos 10. Menos 10% aqui. Ok. A tecnologia 10%. Dutch Republic 10%. E aqui... Presença de um mercante... Caravan Power. Mais de 50%. Que eu já tinha mesmo coletando aqui. O que é interessante. Aqui eu estou empurrando 1.17 do Katz. Que eu continuo coletando. 1.07. Vamos coletar aqui. Aqui cairia para... 0.45. E aqui para... Continuaria 1.7. Não entendo. Eu acho que o bônus eu estaria ganhando aqui. Por isso que eu estaria empurrando também. Mais um lugar convertido. Legal. Vamos para o próximo lugar. Nossa missão é converter tudo. Desconverter tudo. Mais tecnologia diplomática agora. Ok. Por que não? Ganhar 10 de prestígio. E a Etiópia ganha um claim... E eu ganhei um claim boljão. É isso que eu queria. Ótimo. Próxima missão. Tomar Dembia. Melhor da nossa relação com o Dahomey. 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 Ei. Você é Dahomey? Não. Quem é? Bom. Dahomey. Aqui. Ah. Esse cara é seu. Que tal melhorar a nossa relação? Eu preciso de ter... Que a 3 precisa apenas. 100. Relações com você. Não. Criar. Ok. Isso é fácil. Vou sair dessa missão. Create a proper fleet. Por que não? Vamos criar. Quartos. Ok. Vamos lá. Converta. Vamos. Tem vários lugares ainda que eu não consigo converter. Mas tudo bem. Vamos tentar melhorar. Não. Por enquanto. Finalmente o nosso manpower está subindo. E aí você? Você ainda gosta de mim? Vamos continuar melhorando a nossa relação. Prove foundations. Prove foundations. Ok. Eu queria... Uma... Por que você não gosta de mim? Ah tá. Tudo bem. Na verdade eu não gosto de você. Por que eu não gosto de você? Ah. Não estou acreditando em você. Mas tirando isso. Conseguiríamos fazer uma aliança por enquanto não. Ou é um marriage pelo menos. Também não. Um estilo de neutra. Com a minha pessoa. Você não gosta da minha pessoa. Songhai. Eu queria muito ser um aliado. Eu sou um chato. Mais um lugar. Que transformou em nosso patrimônio. Vamos lá. O que eu posso fazer é... Conseguir uma embaixada. Mas eu ainda não tenho a tecnologia suficiente para fazer isso. Então não. Não posso construir uma embaixada. A função da inflação anual. Isso é muito bom. Só coisas negativas. Que tal começar a... Acontecer coisas positivas para mim? E? Aqui está. Vamos criar... Mais um exercito aqui. Superior no Knight Types. Que eu não tinha parado. Aqui? Não. Então. Enfantaria. Hum. Longbow. Claro. E além disso vamos construir... Mais... Duas encantarias aqui. Vem pra cá. Cuidado. Vem pra cá. Vem pra cá. Malditos. Vem pra cá. Mais um tique, para minha moral ficar completa, você tem build, não tem de Beninny, eu acho, Guar, Boni e Dao, mas não tem daqui, vamos tentar não tomar penalidade, de novo! Ideia! Curso de estabilidade, ok, porque eu quero chegar no meu Missionar Istio, e a partir daí todas as conversões serão possíveis. Mais um tique? Não, não preciso, vamos lá, vamos destruir essa rebelião. Sai daqui rebelião! Eu ganhei menos um de penalidade ainda, por algum motivo que eu não tinha entendido. Tudo bem, vamos só arragar um pouco de menopower aqui para recuperar nossos exércitos. Perder 50 pontos militares ou perder 10 de prestígio? Vamos perder 10 de prestígio. Nosso Diplomata está onde? Aqui, melhorando nossa relação com Air. Se eu te atacasse? Você está em guerra contra esses caras aqui. E essa guerra envolve... Nupi, Jolof, Katsina... Masina... Vocês estão em guerra, vocês estão perdendo. Se aliado com Jolof, Katsina e Nupi. Na verdade, me parece uma hora perfeita de atacar Nupi. Todos os aliados eles ajudariam. Nenhum dos meus aliados me ajudaria, porque eles não gostam de mim. Eles se sentem ameaçados por mim. Então, a pena, não estou ameaçando ninguém. Declarar essa guerra em você. Talvez seria mais fácil. Masina e Nupi. Masina aqui e Nupi aqui. De qualquer forma, Nupi está envolvido. A verdade é, precisamos de Manpower e precisamos de exércitos para então lidar com esses caras. Ou precisamos de Dukatos para construir um exército de mercenários. E então lidar com esses caras. Tornar Kano um corpo. Kano. Não estou trabalhando nisso. Não, eu preciso de pontos administrativos. E me parece que há a missão certa a ser feita. Então, de pontos administrativos que eu torneço aqui no corpo. Perder cem pontos militares ou cem pontos de tradição republicana. Com certeza cem pontos de tradição republicana. Termina. Vai. Preciso de pontos administrativos. A verdade é prestígio. Ok. Você é nórdico. Mas Nupi, que é capital, é Suni. Preciso de converter. Essa é a verdade. Eu vou começar a construir armories. Para ganhar o bônus de... Mais 27 por quê? Não discuta, só construir. Para começar a ganhar o bônus de Manpower. Preciso de Manpower. Vamos tomar nosso diplomata de volta. E você, preciso de uma aliança com você. Melhore sua relação comigo. Ei, Err. Não seja mal. Se eu atacar esse cara aqui, você me ajuda? Não. Se eu atacar esse cara aqui. Quem são seus inimigos, Err? Katsina e Songhai. Songhai. Mas Katsina também é. Por que você não me ajuda aqui? Só atacando um inimigo seu. Maldito. Não gosto de você também. Mais um lugar convertido. Por enquanto não podemos converter mais nenhum lugar. Bom. Eu vou fazer uma pequena pausa. Voltarei no próximo vídeo com North Africans. Muito obrigado por assistir. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau.